Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Pokémon Shield. E, galera, vamos continuar de onde paramos no último vídeo, certo? Nós temos que ir agora para a cidade de Hammerlock. Vamos simbó... Só que eu tô achando... Eu acho que eu já capturei, né? Esse Pokémon aqui, Espinhos. Eu acho que eu já capturei ele. E tem um item aqui no canto que eu não vi. E... Três Diary Hits. Certo. Vamos lá para a cidade que tá pedindo para a gente ir. Já batalhamos com todo mundo. Não vou pegar os berries agora. Não agora, nesse momento. E vamos simbóra lá para a cidade que está pedindo para a gente ir. Eita! O Leon está no caminho. Oi, gente. O que tá acontecendo? Por que vocês estão em eufóricos com o Leon? O que o Leon tá fazendo, o Leon? O Leon tá fazendo alguma coisa aqui no caminho, galera. Vamos ver o que ele tá fazendo aqui, ó. Está ali o Hope. Me esperando. E aí, Hope? Tudo bem? Cadê o Leon? Leon. O que aconteceu aqui? Um Pokémon do nada virou giganta Max? Foi isso? Talvez, galera. Talvez. Bom, tem ali dois Pokémons que já temos. Então, vamos continuar aqui o nosso caminho em frente. Aliás, eu tenho a Bike, né? Vou colocar aqui a Rotom Bike. Enquanto assim a gente vai mais rápido. Vamos lá, Raposa de Bike, moleque! Tem até o Turbo aqui, ó. Turbaço! Certo. Chegamos em Hammerlock. Eu já corei os nossos Pokémons anteriormente, então... Não tem necessidade. E o... Ó, o Turbinho aqui da Bike, ó. E está aqui a galera que a gente veio encontrar. Sonia, Leon e Hope. Certo. Essa aí é a... A vó da... Magnolia. A foda... Magnolia, a vó da Sônia. Vamos aí. Certo. Eu disse que a gente vai ajudar. Em alguma coisa aqui. Naturalmente. Ok. A gente tem que ir até lá em cima, é isso? Vamos ver. Vamos pegar a minha Bike que eu vou mais rápido, moleque. Gostei da Bike. Vou usar mais a Bike. Não dá para usar a Bike aqui. Certo. Me dá aí o meu... Meu brinde. Não tem brinde hoje? E olha lá, não tem brinde não. Não tem brinde não. Vamos lá falar com você. Certo. Parece que agora chegou o ginásio, a vez do ginásio de Hammerlock. O ginásio de Hammerlock, no caso, é com o Leon. Se for com o Leon, são pokémons fogo, né? Se forem pokémons fogo, a gente tem o Lombri. Que talvez não dê conta de todos os pokémons juntos, né, coitado? E também, deixe-me ver... O Gridente, talvez. Enfim, vamos ver aqui. Tchau. Tchau. Certo, aqui na verdade Nem é exatamente do tipo fogo Acho que é tipo dragão, na verdade, galera Sligo e Pelipper Corviknight e Lombry Certo O Pelipper tem um efeito ali, ó Que parece que ele traz chuva, parece, né Nós estamos controlando no momento o Lombry Que eu vou usar aqui Deixe-me ver O Zen Headbutt Aqui nesse Sligo Deixe-me ver E o Drillpack Nesse Sligo também, porque eu não sei se a gente vai vencer ele Com apenas um ataque, né Eu acho que não Nem com dois Com dois venceu Beleza, então um Pokémon a menos Tail Wind Vamos lá Aqui eu vou usar o Giga Drain No Pelipper E vou usar o Steel Wing Steel Wing não é super efetivo Então eu vou usar o Power Trip No Pelipper Porque no caso ele é voador, né Não vai fazer muito sentido eu Usar um ataque voador, um Pokémon voador Usou o Super Sonic Parece que não funcionou E o Power Trip Que não é nada efetivo Contra ele Foi um ataque horrível Vamos novamente De Giga Drain E de Steel Wing O Pelipper So, Air Slash Justamente no Lombro Prontinho, vencemos Certo, Corvik Knight level 52 Sebastian, você perdeu Sinto muito Quem é o próximo? Manda o próximo aí Camila Tá Antes de continuar Eu gostaria de uma pausa aqui Pra eu trocar aqui a ordem dos Pokémons Colocar o Gridente no seu lugar E o Cinderace no seu lugar Pronto E antes de começar Calma aí, galera Dá um Super Potion aqui Pro Lombri Outra coisa Calma aí Tem também os Key Itens, né Não, não são esses aqui Calma aí Calma aí Calma aí, galera Eu tô tentando achar uma Coisa Que não é aqui Não é aqui Não é aqui Eu acho que é aqui Não Eu acho que é aqui Tem alguns itens aqui Que eu posso dar para os Pokémons Pra fortificar os seus tipos Né Calma aí Esse aqui vai Fortificar o tipo inseto Silver Pounder Calma aí Vamos com calma aqui Meu filho Deixa eu ler ali Calma aí Pokémon do tipo metal Pokémon do tipo terra Rocha Lutador Elétrico Tipo normal Olha só Esse aqui, ó Por exemplo Esse aqui vai dar um boost Nos Pokémons do tipo normal Certo Esse aqui eu vou dar Para o Gridente Ele tava ali Com umas berries Douradas, né Esse aqui Calma aí Não tem nenhum aqui Para o Ok Não tem nenhum aqui Para o tipo dark Não Enfim Tá bom Por enquanto Vamos ver Embora Camila Vamos ver O que você tem aí Ninetales E Turton Turtonator Turtonator Acho que é Ninetales Tem um efeito Turtonator Neitor Neitor Certo Certo Neste caso aqui O Lombard Seria bom Vamos de Body Slam No Turtonator Ele parece ser mais forte Que o Ninetales E vamos de Double Edge No Turtonator Também Turtonator já usou ali Alguma coisa Pegou bem ali Pegou bem ali nele Mas tira um pouco Da vida Do Cinderace Ele tem um ataque Duplo Cara Will o Wisp Usou ali o Ninetales Com ataque dark Se eu não me engano A habilidade Deixou Queimado Com Queimaduras Deixou o Gridange Com Queimaduras Eu ia falar Queimaduras Né Body Slam No Ele só vai atacar Por último Né Ninetales Double Kick Eu acho que É melhor usar o Double Edge Do Turtonator ali Porque Né Assim ele não vai sobreviver Garantimos Que ele não sobreviva Pronto Assim ele não consegue usar O ataque dele Ninetales Usou Zable Desabilitou Durante esta batalha O Double Edge Paralisa ele Paralisa ele Cara Certo Vamos aqui Novamente De Body Slam E eu não posso usar O Double Edge Né Vamos de Flame Charge Em cima dele Fazer o que? Flame Trower No Gridange Resistiu Por um pouquinho Vai conseguir só derrotar O Ninetales ali Beleza Taivu Level 53 E Orbital Level 50 Muito bem né Temos agora Mais uma Treinadora Aqui do ginásio De Dragão Aria Muito bem Antes da gente Continuar Obviamente Eu preciso curar Aqui a nossa equipe Vamos voltar Vamos voltar aqui Preciso de um Burn Reel Reel Aliás né Ok Curou ali Voltou Super Potion Pra você Amiguinho Aqui pra você Amiguinho Pra você Amiguinho Pra você Amiguinho Tá bom Vamos trocar Aqui de lugar Pokémon Calma aí Pronto Vamos deixar assim Vamos lá Aria Embora Abomasnow 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 De gelo Pelo nome dele Vou mandar um ataque De fogo nele Tô nem aí E o outro Eu não sei Que tipo que ele é Se ele for fogo Nós vamos usar Bubble Bean nele Vamos lá Ele é gelo Amigão Toma Essa Boa Bubble Bean Ali no O adversário Não é fogo Não é fogo Dragon Claw Segura aí Amigo Certo O efeito da batalha É deixado aí Por O Abomasnow Lá Vamos de Flame Charge Nele Eu não sei Que tipo que ele é E agora aqui Com o Lombry Se sobrar alguma coisa A gente usa o Giga Drain Pra recompor Também a nossa vida Sobrou na verdade Muito ainda Giga Drain Não foi super efetivo Mas pelo menos Vai ajudar um pouco Na vida do Lombry E não vai resistir A mais um ataque Efeito do clima Certo Vamos lá Eu vou de Flame Charge Novamente Vou repetir A mesma estratégia Sobreviveu Mas no caso Agora O Giga Drain Vai acabar com ele Prontinho amiguinho Obrigado pela participação Certo Vencemos Bom Antes de irmos Até lá Porque agora É a batalha principal Vamos aqui Curar a equipe Novamente Né galera Por favor Cadê as berries Tem alguma berry Aqui que Pure Pouco HP Não É Não vou usar Um Super Potion Por conta de Trinta ali De vida Né De HP Vamos lá Nossa Esse aí É o líder Ele já estava lá atrás Raihan É o nome Do líder Tem quatro Pokémons Mandou ali Um Flygon Calma aí Que o outro Eu não vi o nome Galera E um Gigalith Tempestade de areia Certo Tudo bem Vamos lá Voador Eu vou usar um Flame Charge Nesse Flygon Se bem que esse Flygon Vou usar um Flame Charge Nele Eu não conheço O tipo Pokémon Dele E esse aqui Ele está com o cara O Gigalith Ele está com o cara De ser do tipo Terra Galera Se ele for O Gigadrain Vai ser bem eficiente Contra ele Se eu estiver Certo Se eu não estiver Aí dá noço Não foi super efetivo Breaking Swipe Atacou os dois Ao mesmo tempo E abaixou o meu ataque Eu estava certo Foi super efetivo Body Press Nossa Aguenta aí Amigo Aguenta aí Amigo Vamos lá Vou usar um Double Edge Nesse Flygon Porque Não vai ter uma habilidade melhor E se sobrevivermos Aí é um próximo ataque Um Gigadrain No Gigalith Novamente Não vamos sobreviver Sobrevivemos Ali com o Lombri Ele vai conseguir Usar mais um ataque Boa Lombri Bom Agora não vai sobreviver Tudo bem Por enquanto Tudo bem Vamos lá Para substituir O Lombri Eu acho que vou colocar O War Beetle Não sei se vai ser Uma boa escolha Galera Sinceramente Vamos lá Agora vai ser Só para derrotar O Flygon E aqui O Toad De vocês É mais forte O Psyche Eu vou usar o Psyche No Gigalith E torcer Para ele Ser derrotado Pronto Flygon já era Muito bem Grident Level 52 É Não foi super efetivo Mas foi suficiente Para derrotá-lo O Gigalith Sincerace Level 56 Sincerace Estamos sendo afetados Pela Repressagem De areia Duraludon Ele mandou um Duraludon Esse aí eu conheço Mandou também um Sandaconda Vamos lá Vamos lá Nós temos as informações Ali do Sandaconda Eu vou usar aqui O Dynamax Vou usar O Max Strike Max Strike Deixa eu pensar aqui Double Edge No Duraludon No Duraludon Dá para usar Dois Dynamax Dynamax Não É É o Dynamax Por essa Eu não estava esperando E o Max Mindstorm No Sandaconda Eu não sabia Que dava para usar Dois Dynamax Eu acho que não Eu acho que a partir do momento Que eu usar o primeiro Não vai usar no segundo Acho Vamos ver É Na verdade Usou já no segundo Temos aí o Orbital Monstruoso Meus amigos Monstruoso Ele também Transformou em Dynamax Ali ó Aliás Esse aí é Giganta Max O cara virou Um hotel Virou um hotel Gigantesco Ali gente Que doideira Virou um hotel Double Kick Funcionou bem Mas como a gente Não virou Dynamax Ali Não foi o suficiente Entretanto Entretanto Ali na Sandaconda Funcionou muito bem Max Rockfall Nossa Nossa Não tem nem Meus amigos Não tinha nem o que fazer Minha gente Usou Glare E paralisou O Orbital Tudo bem Sem problema nenhum Vamos mandar agora O Grident Vamos mandar o Grident Para reviver O Lombri Porque as chances aqui São baixas Da gente conseguir vencer Com essa equipe Com esse time aqui Essa dupla Vamos lá O primeiro é atacar O Grident Eu vou arriscar Um ataque dele Super efetivo Contra a Sandaconda Que vai ser derrotada E o Max Mindstorm No Duraludon Zooprotect Eita nóis Vai sobreviver Max Rockfall Aguenta aí Aguenta aí Aguenta amigo Boa Tirou um bom Apesar de não ser Super efetivo Ainda assim Tirou um bom Tirou um bom ataque O efeito ali Da tempestade Acabou Vamos de bullets Vamos novamente A mesma estratégia Aguenta filho Aguenta firme Aguenta firme Amigo Aguenta firme Aguenta firme Não Não aguentou Firme não Não aguentou Não aguentou Bullet seed Vamos lá Vamos lá A gente tem que levar Pelo menos Essa Sandaconda Mais um Pelo menos Ela a gente leva Pelo menos A tempestade de areia Calma aí Vamos mandar Deixe-me ver O Corvinite É uma péssima escolha Eu sei Mas tem uma razão Para fazer isso E a única razão É reviver O Lombri Aliás Aliás Se ele aguentar Mais uma Calma aí Galera Eu vou fazer o seguinte Vou de Bullet seed Nele E esse aqui Nenhum desses Vai ser super efetivo Porque ele é Do tipo pedra Ou terra Sei lá Power trip Nele Um ataque Que afetou Os dois Diminui O nosso ataque Um ataque Nossa Horrível E horrível Também Dois ataques Horríveis Pelo menos Pelo menos Cinco turnos Né Tá Então Vamos lá Body slam E drill Drill pack Aguenta aí Galera Aguenta aí Horrível Eu também O body slam Pelo menos Foi melhor Vou repetir a estratégia Porque eu acho que eles vão aguentar Eu ia reviver o Lombri Mas não vai ser necessário Aparentemente Aparentemente Né Vamos ver Não Talvez seja necessário Taivu Kick attack nele Vamos atacar primeiro Mais um drill pack Stone edge Aguenta firme aí Conseguimos Galera Conseguimos Com bastante sofrimento Mas conseguimos É amiguinho Foi difícil Mas eu consegui Tá todo sorrisidente Ali Ok Completamos Aí Todas as insígnias Eu achei que era oito Mas eu acho que não são oito não Ou será que são oito E eu não contei Vamos ganhar o TM TM99 Breaking Sweep Que é aquele que tava usando Nos dois oponentes Ao mesmo tempo Uniforme do dragão Certo Vamos sair Aliás Aqui É onde vende as coisas É Calma aí amiguinho Ah se bem que eu já comprei Um monte de coisa Né galera Bom Enfim Vou gastar dinheiro agora não Um monte de coisa Ó, é uma roupa nova aí de cientista, né? Professora Sônia. Certo. Vamos aqui curar a nossa equipe. Eu não sei se eles estão curados porque eu não verifiquei, mas eu acho que não. Deixa eu ver. Estão. O legal é que depois do ginásio eles ficam curados, então não tem por que curar. E galera, é o seguinte, deixa eu só ver que missão que seria a próxima. Tá falando pra pegar um trem em Hammerlock, mas a gente vai ver isso depois, tá? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Instagram. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!